Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o treinador Fagner Pinto e se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixa o seu like se você achar que esse conteúdo foi legal e te ajudou a melhorar o condicionamento físico, que é uma muita gordura. Bom, já estamos no treinamento número 17 aqui do HitBike. É muito legal ver a percepção de vocês nos comentários e a evolução de cada um de vocês durante o treinamento. Se você tiver alguma música ou alguma sugestão para dar, por favor, deixe nos comentários. É muito legal saber o que você está percebendo do treinamento e isso contribui muito para a evolução do nosso aprendizado. Durante a jornada, é importante que você saiba que o treinamento dura 30 minutos e nós vamos explorar três diferentes formas de pedalar. Uma trabalha com carga, outra com velocidade e, quando juntamos as duas, trabalho de potência. São oito treinos. Você vai trabalhar nisso, vai subir montanha, vai recuperar. É importante que se você é iniciante, nesse primeiro descanso, você pare um pouco mais, você respira um pouco mais, porque logo na sequência vem as ultrapassagens. Se você ainda está começando a pedalar, de repente, na sua terceira, quarta, quinta aula, dê esse tempo. Respire mais. Isso faz com que o teu corpo recupere mais o oxigênio e limpe o que você gastou durante a montanha da tua perna. Jogue lá para o fígado, se volta numa forma química, chama de ácido periódico, mas, enfim, uma nova energia. Para você que está iniciando, isso vai ser uma grande vantagem na tua evolução. Para você que já treina, isso é talvez a grande diferença de primeiro e segundo lugar. Recuperar eficientemente para treinar forte na série seguinte. E aí, depois, lá na frente tem um outro descanso, mas já está próximo do final. E aí, talvez, valha a pena de você se desafiar um pouco mais e tentar manter o foco, porque é isso que a gente vai fazer. A gente vai tentar treinar esmagado durante 30 minutos e cada um na sua intensidade. Vamos nessa? Bom, vou soltar o meu play aqui e nós vamos treinar juntos o treinamento de Hitbike número 17. Musicão para começar, hein? Então, o primeiro ponto é você acertar a tua resistência até tu sentir um pouco de carga. tempo. Lembrando que essas bicicletas indoor, estacionárias, geralmente quando você solta tudo fica muito leve, por quê? Depende do peso da roda. Então, se você soma as suas pernas, provavelmente você vai ter um peso maior para quebrar a ilha. 3 sprints. Então, para conseguir acelerar, vamos reduzir um pouco a resistência. Abra a pegada e começa a embalar mais rápido as tuas pernas. 3 sprints. Diminui a velocidade que troca por resistência. Então, é muito simples pedalar. Você tem que entender o que está fazendo. Agora, a força. Se sente a carga da perna. Isso é um tipo de padrão muscular. Quando tu acelera, não significa que tu vai tirar totalmente a carga. Mas tem que ser o suficiente para tu mudar o padrão da fibra, o padrão de contração. Para quem já treina comigo, parece redundante repetir. Mas é isso que torna o resultado mais eficiente que eles têm. Alternar o estilo. E aí, eu uso como exemplo. Se a gente levar para pedalar, para fazer passeio de bike, a última coisa que eu vou querer é que você alterne toda hora a marcha. Você vai te desgastar mais. E bem provável que no percurso longo, você perde na metade do caminho. Aqui, para nós, é a intenção. Reprise. E troca o quadrão de novo. Velocidade. E o restante é só frutinho, tá? E aí, o valor ganha. Se estiver bem, 15 segundos. Pressão. Enche de ar com o mão cheio. E abdome sempre forte. Não vive na costela. Mais uma vez pesado. Mais um sprint. E aí, começamos a treinar de fato, hein? Reduz. Abriu. Se você procurar o livro dessa música, está dizendo muito perto, mas ainda não é o suficiente. 15 segundos. Vamos lá. Resistência. Bora. Toda vez que você escuta 15, meu, uma chance de você fazer um pouco melhor. Sabe que na sequência vai mudar o estímulo. A gente vai reduzir a velocidade e vai subir pela primeira vez. Recuo o ritmo. Aumenta a carga. E vamos lá para cima. Embalando o pedal de um lado para o outro. O quadril em cima do banco. Nesse treino, nós vamos explorar três diferentes estilos de pedalar. Pesado, pesado. O potente que é agora, em cima do guidon. Que é explodindo. E a velocidade que a gente já tinha encontrado lá atrás. Três séries. Senta. Reduz. E acelera o giro agora. Não importa como você gosta de estirante no treino. São três coisas bem distintas da tua perna. Pesado, potente e veloz. E aí o restante deixa livre. Série um. Total de três. Vamos entrar na segunda novamente. Recupera a velocidade. Aumenta a resistência. E vai lá para cima de novo. O quadril atrás para engajar mais a musculatura de prata, roxa e glúte. É mecânica pura. Lá atrás, vetor de carga, glúte. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar sentar pesado sete segundos e atacar depois sete. Bora. E aí o sprint depois. Pesado com a mesma carga. Fica, fica, fica. Lá embaixo. Próximo da coxa. Lá em cima. Próximo do guidon, explodindo tudo que você tem. Foi. Senta. Reduz. Boa. É um sentimento que sofre. Dependimento intervalado te dá. Nesse nível de sentimento. Calor. Ar de coxa. Falta ar. Se um dia você botar para pensar. É necessário, cara. Cada um no seu estilo é mais completo. Recua. Aumenta. Última rodada. O próximo sprint. Se tu precisar de água para recuperar. Eu te aconselho a parar para recuperar. Porque depois é montanha. Se não precisa. Bora. Tá. Eu não sei vocês, mas... Eu vim para treinar. Senta. Ou para. Quem é seu tempo. Ou me segue. Trinta. Se você não parou. Eu te convido a mergulhar com um pouco mais de pressão. Esmagou de olho. Preparou? Dá para ver que a minha frepência do lado explodiu ou não? Ó. Recuo o ritmo. Pesado agora. Ó. Eu dei uma melhorada na velocidade da música 3. Encontra primeiro isso aqui comigo, ó. Um, dois, um, dois. A característica é força. Dois blocos de treino. Nem mais rápido. Nem mais devagar. Se eu te falar. Não vai fazer sentido nenhum. Para essas horas, cara. Um, dois, um, dois. Deixa eu sentir câmera. Um minuto de montanha. Carta lá atrás. Vem que encontrar meu ritmo. Um, dois, um, dois. 45 segundos. Se puder, habilisca. Não fica mais devagar. Nem mais rápido A bike te der essa liberdade De acertar a mão na carga a hora que você quiser 30 segundos No 15 A gente vai lá pra cima E vai explodir Não haverá intervado Preparou? Apontou? 15 7 5 3 Aí tu vê o que tu precisa O legal de treinar com música é isso Por isso que eu falei no começo do treino Se tiver algo pra sugerir Que faça sentido com isso aqui Sugere É pra você Exatamente como a música diz Você É um pedaço de mim É por isso que eu tô aqui Eu só queria Que você entendesse Depende de você, cara Mas a gente somos mais forte Um minuto e meio Simbora Eu vou tentar ir dando um grau na carga A cada 15 segundos Derrubou 15 Exaustão Com resistência Calor Calor Isso vai arde menos a coxa Mais esquenta Mais 15 Ah Foca no ritmo Foca no corpo de lado a lado Deixe de ar pra manter O do metabolismo ativo Mais 15 Já derrubamos 45 segundos Essa é a metade Um minuto Quando eu gritar 15 Tu ataca comigo E promete pra mim Que tu vai quebrar tudo A ponta que precisa parar Vou se continuar Vai ser exaustivo Bora 15 13 11 9 7 5 3 Eu não sei qual é teu ritual Se é muito baixo Se é muito alto Se é parecido com o meu Eu só sei de uma coisa Movimento Gera pensamento Pensamento gera sentimento Sentimento constrói a realidade Pegou a ideia ou não? Movimento Em Oh, you will always be my ritual Oh, it's love you all through the night And beat them when the sun is rising Oh, you will always be my ritual 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 If you don't want to get me out, the moment is your The important thing here is to breathe Remember when I was talking about the beginning of the training When you are starting Sometimes it doesn't vale a pena subir Vale a pena respirar Because the next training is going to require a lot of the maximum And if you don't recover here Praticamente Agora quem pode Curte, cara Curte o processo Garanto que o processo, meu É a parte mais legal Senta Mais uma subida Mais um sprint Fechamos a série 3 E aí Já viu, né? Retour Lembra que o mais valioso que você vem pegar aqui comigo É essa troca química entre ar e força Resistência periférica e insulina Transporte melhor e mais do que você Que você come Você precisa Bora E isso está na intensidade Cada um tem a sua Última chance para a água Não vai fazer nada além do que você pode Um passo a mais Mas sempre o movimento Agora é aquele ponto É para ele seguir Eu tenho meus objetivos De ver mais De melhor Para ver meus filhos crescendo Então, ó Paleta, tá vendo? Lembra Escuta o ritmo que a música te dá Tanto que você precisa de carga para fazer força nesse vídeo Tem que ser justo contigo Ó Força Entra na música E o ataque curto vai ser em cima dessa carga E é tentar mover essa carga aqui contra Quatro segundos dentro Quatro segundos off Quatro vezes Volta para cá E tenta manter isso aqui em alta rotatividade Faz mais quatro E aí se você quiser que para três minutos na próxima Abra a mão Você já está em uma boa marcha Catraca grande na frente Catraca pequena lá atrás E aí você está olhando o piloto lá atrás E aí você está olhando a distância lá na frente E aí com consciência Tu vai trocar tua marcha Começou a fazer força Nunca para E só reduz Quatro dentro Quatro fora Quatro séries Tchau Tira o dois Tchau Vai para cima do guidom Não se apoia nele Fica alto Três Só mais um Valeu Calma É o sentimento que muda o jogo Movimento Pensamento Deixa a ideia comigo Eu te ajudo Você tem que sentir O teu coração tem que sentir Você tem que ser verdadeiro E aí vira a realidade Vira a realidade Vê mais Vê melhor Eu sei ele que eu me transformei Vamos dividir Quatro tiros Só que no final Um tiro grande Quatro por quatro Mais quinze Tira o dois Foi, foi, foi Se precisar Diminuir o ritmo Tira o três Boa Mais um, mais um, mais um Foi Quinze segundos Let's go Quinze Treze Onze Nove Sete Cinco Dez Um Um, oito Um Um Um, oito Cinco Dizem que eu morro no um, oito Três Um, oito Dois Ou você para Ou tu me segue Três subidas Três sprints Eu lembro de tudo o que eu te falei Antes do treino Chegando aqui no descanso seis Reflete Vale a pena parar Ou vale a pena ganhar Sentou Reduziu Gira o livro Trinta segundos E ar Essa é a resposta química que eu estou te dando Lá na tua musculatura Que mais gasta energia que a tua perna Seu corpo se adapta Gastendo mais Você tem que empurrar um pouco do que o limite para frente A vontade de parar é grande Mas a vontade de vencer é maior Recupera o ritmo Precisou, fica Estou na água É preferível que parar nessa Do que ter que parar na próxima Beleza? A próxima é pesada Bora Completa o lugar As áreas do pulmão que tu não estava usando Quando tu estava cansado lá atrás Série dois É um tal de três Senta Lembra que tem uma grande dica aqui na velocidade Que é puxar o ninho para dentro E apertar a puxela para baixo Recupera o pão que eu estou vendo aqui dentro Na rua isso quebra o ventre Para nós Refrutamento Abdominal forte Último trecho Carga pesada Vai em cima Então estamos Prontos a enfrentar a montanha Senta Três séries 45 segundos cada Partimos dessa pressão E vamos construindo a maior carga de treino Com a maior frequência cardíaca Com a maior carga de treino Não é o final Mas pode olhar para o desforço Que para agora É o maior ponto do treino Resistência Pegada Bora Lado a lado A velocidade agora é carga Montanha Hora de esquentar tudo Vou dar mais pressão Toda vez que eu gritar 15 Você pode tentar mais velocidade Lembra que não haverá intervalo na sequência Preparou Apontou 15 Senta Você só tira a carga Você só tira a carga Se realmente ficar fora da velocidade Ou mais rápido Ou mais devagar Tronco baixo Eu não gosto de treinar Mas Não gosta não Dói Descansa Mas você tem uma hora Eu gosto É agora Ela mexe comigo Entendeu? Tem uma mania chata de querer ganhar Começou Terminou E terminou melhor que começou Série 2 Série 2 45 segundos 30 30 10 10 15 No mesmo esquema de antes E ataca Vai ficar faltando um minuto e meio Se estiver pensado não vem Preparou? Foi Seita Um minuto e meio Tô 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 Já Gravei essa aula ontem Estourou o pedal O microfone não pegou Não pensei em desistir Ontem era sábado Se tu vem acompanhando aqui meu canal sabe que eu tô gravando tudo sábado Não tá legal Mais um bom Tá vendo aí? 45 segundos 30 No 15 Tentamos aquele tiro Preparou? Vai 15 13 11 9 7 5 Resiste Seja forte Ei Eu vou deixar a mesma carga A gente vai fazer um tiro de 15 segundos de potência 1,8,6 Bateu atrás Coerente com a técnica E aí depois 8 tiros mais 4 12 no total Então prepara um de 15 Carga e giro Tudo que você tem Não aguenta faz sentado em forma de sprint Preparou? Vai Não aguenta faz sentado em forma de sprint Não aguenta faz sentado em forma de sprint 11 7 5 3 3 4 Mesma carga da montanha 4 dentro 4 fora 8 mais 4 5 Preparou? Tiro 1 Foi Tiro 2 Foi Uma boa carga 3 4 Eu vou aumentar hein 5 5 6 Travou o pedal 6 7 Ah 8 Mais 4 Olha a frequência 8 8 4 Nos últimos 4 Bora 2 3 1 4 4 6 Acabou Acabou Ah Ah Bom galera Estou imensamente grato De ter você comigo até o final Eu tenho acompanhado lá Todas as métricas do canal Agora para saber que você chegou até o final Você vai colocar Sabe o foguinho Dita fogo no teclado Enche de foguinho lá de comentário Podendo fazer essa ação aí para essa semana Aí eu sei exatamente quem está chegando no final Assim ó Ha Costumo dizer para a galera que Cada exercício Tem uma característica Fazer o crossfit Para pegar barra Pegar Um gol de obra Cara pai que se você aprender a treinar Abdominal No glúteo Perna nem se fala né Isso que é legal sempre ó Sapatilha se você tiver condições Equilibra a alimentação Estou pegando esses nutrientes Para você cuidar lá Respirar bem no final do treino Então agora esse momento Tem gente que pergunta Pô Fagner tem dia que se alonga Tem dia que não Hoje não é mais uma Regra Para você alongar No final do treino de força A gente sabe que Às vezes até se alongar Pode ser mais leve Aí eu não alongo Eu trabalho com a miofacial Com aquele rolinho Mas fica até o critério Que eu faço mais uma soltura mesmo É O importante mesmo É tu respirar Respirar sim Mais ar Agora ó Essa expansão torácica né Você vai saturar teu Sego de oxigênio E vai aumentar o repop Cara o repop Reposenta 70% Nas próximas 4 horas Do gasto que você teve aqui no treino É coisa pra caramba Então mais ar É o que eu defendo aqui Mais ar É colocar teu cérebro Ficar mais ativo Com o metabolismo mais disposto Não é caloria É a disposição E é isso aí Tudo vai aumentando O número de calorias gastas em reforço Mais uma vez reforçar Se você não é inscrito no canal Se inscreve É importantíssimo que você se inscreva Aperta o seu link Pra receber conteúdo Deixa o seu like Isso me ajuda bastante Na questão do algoritmo Cara compartilha Que ele sabe exatamente Que o conteúdo Tá sendo relevante Ele mostra pras pessoas Me segue no Instagram Arroba Fagner Trainer E se quiser treinar diretamente comigo É só entrar no www.fagnertrainer.com Que lá eu tenho programas de emagrecimento Que pode te aciliar E alavancar ainda mais do resultado No mais Tem mais 16 treinos Curte lá Eu te espero Até a próxima E que você coloque nos comentários A tua percepção A tua evolução Do número de calorias Enfim Vamos colocar essa ideia Pra ficar cada vez mais legal Valeu! Tchau!